Jules-Henri Poincaré, Nancy, 29 de abril de 1854, Paris, 17 de julho de 1912, 1, foi um matemático, físico e filósofo da ciência francês. Ingressou na Escola Politécnica em 1873, continuou seus estudos na Escola de Minas sob a tutela de Charles Hermit, e se doutorou em matemática em 1879. Foi nomeado professor de física matemática na Sorbonne, 1881, posto que manteve até sua morte. Antes de chegar aos 30 anos desenvolveu o conceito de funções automórficas, que usou para resolver equações diferenciais lineares de segunda ordem com coeficientes algébricos. Em 1895 publicou seu análise CITUS, um tratado sistemático sobre topologia. No âmbito das matemáticas aplicadas estudou numerosos problemas sobre ótica, eletricidade, telegrafia, capilaridade, elasticidade, termodinâmica, mecânica quântica, teoria da relatividade e cosmologia. Foi descrito com frequência como o último universalista da disciplina matemática. No campo da mecânica elaborou diversos trabalhos sobre as teorias da luz e as ondas eletromagnéticas, e desenvolveu junto a Hendrik Lorenz a teoria da relatividade. A conjectura de Poincaré foi um dos problemas não resolvidos mais desafiantes da topologia algébrica, sendo resolvido apenas em 2003 pelo matemático russo Grigori Perelman, mais de um século após sua proposição, e foi o primeiro a considerar a possibilidade de caos num sistema determinista, em seu trabalho sobre órbitas planetárias. Este trabalho teve pouco interesse até que começou o estudo moderno da dinâmica caótica, em 1963. Em 1889 foi premiado por seus trabalhos sobre o problema dos três corpos. Alguns de seus trabalhos mais importantes incluem os três volumes de Os Novos Métodos da Mecânica Celeste, Les Métodes Noveles da Mechanic Celeste, publicados entre 1892 e 1899, e Lições de Mecânica Celeste, Lessons de Mechanic Celeste, 1905. Também escreveu numerosas obras de divulgação científica que atingiram uma grande popularidade, como Ciência e Hipótese, 1902, O Valor da Ciência, 1904, e Ciência e Método, 1908. Vida Poincaré nasceu em 29 de abril de 1854 na Cité do Cali, nas vizinhanças de Nancy, França. Seu pai, Léon Poincaré, de 1828 a 1892, foi professor de medicina na Universidade de Nancy, Sagaré, 1911. Sua irmã mais jovem, Aline, casou com o filósofo espiritualista Émile Boutrous. Outro notável membro de sua família foi seu primo Raymond Poincaré, que iria se tornar presidente da França, de 1913 a 1920, e um destacado membro da Academia Francesa. Educação Durante sua infância adoeceu com difiteria. Em 1862 entrou no Liceu em Nancy, rebatizado Liceu Henri Poincaré em sua honra, juntamente com a Universidade de Nancy. Passou 11 anos no Liceu, e durante este tempo foi um dos estudantes mais destacados. Sua professora de matemática o descrevia como um monstro da matemática e ele ganhou o primeiro prêmio no Concours General, uma competição entre os pupilos mais destacados dos Liceus da França. Suas piores matérias foram a música e a educação física, onde era descrito como melhor que a média. Porém, uma visão fraca e tendência para a falta de concentração podem explicar estas dificuldades, cal, 1968. Ele se graduou no Liceu em 1871 com o grau de bacharel em Letras e Ciência. Durante a Guerra Franco-Prussiana serviu ao lado de seu pai no corpo de ambulâncias. Poincaré ingressou na École Politechique em 1873. Ele estudou matemática, tendo sido aluno de Charles Hermitte, continuou-se sobressaindo e publicou seu primeiro trabalho. Demonstration Novelle des Propriétes de Ellen de Catrice de Unisurface, em 1874. Graduou-se em 1875 ou 1876 e continuou seus estudos na École des Minis. Aprofundando-se na matemática concomitantemente com sua carga de estudo em engenharia de Minas, recebendo o grau de engenheiro em março de 1879. Como graduado na École des Minis, ele se juntou ao Corpus des Minis como inspetor para a região de Vesou no noroeste da França. Ele estava no cargo quando ocorreu um desastre de mineração em Magne em agosto de 1879, no qual morreram 18 mineiros. Ele conduziu as investigações oficiais sobre o acidente de forma conscienciosa e humana. Ao mesmo tempo, Poincaré estava se preparando para seu doutorado em ciências da matemática sob supervisão de Charles Hermitte. Sua tese de doutorado foi no campo das equações diferenciais. Poincaré delineou uma nova maneira de estudar as propriedades destas funções. Ele não somente abordou a questão da determinação das integrais de tais equações, mas também foi a primeira pessoa a estudar suas propriedades geométricas gerais. Ele conclui que elas poderiam ser usadas para modelar o comportamento de múltiplos corpos em movimento livre dentro do sistema solar. Poincaré graduou-se na Universidade de Paris em 1879. Casamento. Henri Poincaré casou-se com Luiz e Paulain de Andesse, de 1857 a 1934, neta de Isidore Geoffroy Santilaire e bisneta de Etienne Geoffroy Santilaire em 20 de abril de 1881. Quatro filhos nasceram desta união entre 1887 e 1893. Jane, de 1887 a 1974, futura esposa de Leon Daun, Ivone. De 1889 a 1939, Henriette, de 1890 a 1970, e Leon. De 1893 a 1972, também politécnico. Classe de 1913, mais tarde engenheiro-geral da Força Aérea. Carreira. Logo a seguir, ele foi agraciado com o cargo de professor de matemática na Universidade de Caim. Ele, porém, nunca abandonou completamente sua carreira de minerador para a matemática. Ele trabalhou no Ministério de Serviços Públicos como engenheiro na preparação da rodovia noroeste de 1881 a 1885, e tornou-se eventualmente engenheiro-chefe da Brigada de Mineiros em 1893, inspetor-geral em 1910. No início de 1881, e pelo resto de sua carreira, ensinou na Universidade de Paris, a Sorbonne. Ele foi inicialmente indicado como maître de conferências de análise, professor de análise associado. Eventualmente ele ocupou a cadeira de Física e Mecânica Experimental, Matemática Física e Teoria das Probabilidades, Mecânica Celeste e Astronomia. Também no mesmo ano, Poincaré casou-se com a senhorita Paulain de Andesse. Juntos eles tiveram quatro filhos, Jane, nascida 1887, Ivone, nascida 1889, Henriette, nascida 1891, e Léon, nascido 1893. Em 1887, com 32 anos, Poincaré foi eleito para a Academia Francesa de Ciências, da qual se tornou presidente em 1906, e foi eleito para a Academia Francesa em 1909. Em 1887 ele ganhou a competição matemática de Oscar II, rei da Suécia, pela resolução do problema dos três corpos referente ao movimento livre de múltiplos corpos em órbita. Veja a sessão abaixo sobre o problema dos três corpos. Em 1893 Poincaré junta-se ao Bihô des Longitudes francês, o qual estava se engajando na sincronização da hora em torno do mundo. Em 1897 Poincaré apoiou uma proposta sem sucesso de decimalização das medidas circulares, entre elas o tempo e a longitude. Foi neste trabalho que levou a considerar as questões que estabeleceram os fusos horários e a sincronização do tempo entre corpos em movimento relativo. Veja a sessão sobre relatividade abaixo. Em 1899, e novamente de forma mais bem sucedida em 1904, ele interveio nos julgamentos de Alfred Dreyfee, atacando afirmações espúrias científicas de algumas evidências levantadas contra Dreyfee. Morte. Em 1912 Poincaré submeteu-se a uma cirurgia devido a um problema de próstata e subsequentemente morreu de uma embolia em 17 de julho de 1912, aos 58 anos. Foi enterrado no mausoléu da família Poincaré no cemitério de Montparnasse, Paris. O então ministro da Educação francês, Claude Alegre, propôs em 2004 que Poincaré fosse exumado e enterrado no Panteão em Paris, o qual é reservado a cidadãos franceses que prestaram grandes serviços à nação. Participou da primeira conferência de Souvay.